Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazeto. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações, novos conteúdos diários, sem custo, de quem já foi aprovado e está super feliz dentro do órgão público no qual eu escolhi. Então conta comigo que a gente vai chegar lá, com certeza. Foca, faz o passo a passo que você vai conseguir obter aquele cargo público tão sonhado, proporcionar uma qualidade de vida para a sua família e para você, meu amigo. Com certeza, tua hora vai chegar, tá bom? Galera, é o seguinte, hoje eu vou falar de um tema interessante, mas de maneira bem objetiva, no máximo 10 minutos, a gente vai falar de concurso escada. Diego, o que é concurso escada? O que acontece? Você está lá trabalhando, você está na sua faculdade e aí você descobre que concurso público é muito bom, que faz sentido para você, que aí você fala, rapaz, vou fazer concurso, compensa, vamos com tudo, vai dar certo. Aí, pô, beleza, né? E aí você já fica pensando assim, ah, meu sonho é Receita Federal, meu sonho é Polícia Federal, meu sonho é TCU, meu sonho é CGU, meu sonho é, enfim, fiscal de tributos, né? Estaduais, por exemplo, municipais também que pagam super bem, né? E aí a pessoa fica com isso na cabeça, o cara é formado em Direito, já quero ser juiz, né? Então assim, galera, o que que acontece? Logicamente são cargos espetaculares que a pessoa realmente consegue um nível, enfim, fora do padrão, tá? Mas, o que que acontece? É muito bonito quando a gente vê lá um edital, a remuneração, a forma de trabalho, a carga horária, é lindo isso. Agora, meu amigo, uma coisa é o que você escuta numa palestra ou o que você lê no edital e outra coisa é a realidade, é a dificuldade de passar, é a concorrência, né? Então isso a gente tem que saber avaliar e entender, né? Se realmente faz sentido você começar a estudar agora e já cair direto pra um cargo de altíssimo nível. E eu falo isso por experiência própria, né? E, inclusive, é até algo que eu sugiro que vocês não façam o que eu fiz, porque eu comecei a estudar lá, volta de 2014, né? E aí eu fiz um ou dois concursos, né? Só que aí, em 2015, já vi o TCU. Falei, rapaz, é agora, vou conseguir, vou chegar lá, vai dar certo. E já fui pra prova achando que era a minha prova, né? Não que isso não aconteça, tá? Tem gente que realmente entra pra fazer concurso e o primeiro, segundo, já é lá em cima e o cara consegue, tá? Mas assim, galera, cara, na boa, não é a regra, tá? Sem demagogia, tá? Então, assim, quando eu fiz essa prova do TCU, eu tomei uma pancada que vocês não fazem ideia, que eu falei, ah, agora eu entendi o que é um concurso público. Às vezes você fazer um concurso de alto nível, é interessante você conseguir enxergar o que tá nas entrelinhas do concurso. É o tipo de prova, é a concorrência, é o tempo de prova que é exigido do candidato. Esse eu fico o dia inteiro fazendo prova, né? Concurso de alto nível você fica um dia inteiro, você faz a prova em dois dias, realmente é muito puxado, tá? São muitos conteúdos, são muitas etapas que você precisa cumprir. Então, é complicado, tá? Então, assim, o que que acontece? Aí você vai fazer uma reflexão. O que que faz sentido? De repente, como eu falei, né? Um TCU, um CGU, uma CFAZ do Amazonas, que saiu agora há pouco tempo, um TJDFT, que a prova tá aí. Ou então você, de repente, atira um pouquinho mais baixo, com todo respeito, pelo amor de Deus. Mas, de repente, você fazer um TJ, um Conselho Regional, um concurso de Prefeitura. Procure entender se faz sentido um tiro mais alto ou um tiro mais baixo. E aí, é o que eu falei pra vocês, né? Eu, quando eu trabalhava na Defensoria Pública, tinha muito estagiário que tava lá e falava assim, não, eu vou ser juiz, não sei o quê. Aí eu falava pra eles assim, pô, falei, cara, bacana, mas assim, será que de repente não faz sentido? Agora que você tá na faculdade, ou quando você se formar, você de repente não fazia um concurso, por exemplo, de técnico judiciário? Pegar um MP da vida? Por quê? Porque a remuneração é muito boa e você já começa tendo alguma coisa. Aliás, não é alguma coisa, é muita coisa nesse caso. Então, assim, é o que eu falo, a gente tem que saber esses pormenores, assim, a gente tem que saber realmente avaliar. E aí, agora, eu vou trazer as vantagens do concurso Escada. Vamos lá, primeira coisa, mais vagas, não tenha dúvida disso. Segunda coisa, você tem o maior aproveitamento do cadastro reserva, né? Você que tá por dentro do mundo dos concursos, com certeza, qualquer palestra que você viu de concurso de TJ, você vai ver que é uma unanimidade o palestrante lá, o profissional falar que o cadastro de reserva é extremamente bem aproveitado. E isso é um fato. Por quê? Porque existe a rotatividade. O cara entra no TJ, paga 5, 6 mil e aí ele percebe que aquilo ali é bom e ele vai pra um degrau mais alto, pra chegar a 10 mil reais, entendeu? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o cargo lavado. Então, a necessidade de reposição é muito grande. Ainda mais um tribunal de justiça que, assim, a quantidade de carga de trabalho é muito pesada. Então, realmente, assim, os concursos são feitos com uma relativa frequência e o aproveitamento do cadastro é gigantesco. Então, mesmo que você faça uma prova e você fala assim, ah, mas eu fiquei em 500, por exemplo. Meu amigo, a depender do TJ que você faz, se você tirar a posição 500, você tá numa posição espetacular, né? Você tem muita chance de ser nomeado, viu? Então, essa é uma vantagem. Outro ponto importante. O concurso de escada te proporciona você... Porque o que acontece? Tem gente que fala assim, ah, eu não vou fazer aquele concurso porque ele é longe, fica complicado. O TJ você pode escolher, cara. Vira e mexe aí, por exemplo. Eu falo do TJ, mas são vários outros concursos, como eu falei, que são similares, né? Tanto conselhos quanto prefeituras. Mas você consegue escolher o lugar que você quer trabalhar, exercer suas atividades. Você pode ver que tá um atrás do outro saindo e recentemente vários também foram realizados, entendeu? Então, você consegue ter essa condição de escolher um lugar pra você morar. Você quer ficar perto de namorado, namorada, família, enfim, né? É uma possibilidade. Às vezes a pessoa faz concurso por causa disso. Então, por que não, né? E outra coisa, galera. Aí uma das grandes vantagens, eu falo muito sobre isso. Cara, você tem condição de sair do desemprego porque você tá precisando de dinheiro, tá? Mesmo que você mora na casa do teu pai e da tua mãe, cara, é muito bom você ser independente, poder usar o seu dinheirinho do jeito que você quiser, né? E outra coisa, volta a falar, não tem nada contra a iniciativa privada. Só que, infelizmente, tem alguns empregos que realmente eles forçam o trabalhador a um nível de demanda extremamente pesado. Então, você tem muita pressão, uma jornada de trabalho extensa e você tem pouco tempo pra sua família. Porque você sai muito cedo, chega muito tarde, precisa fazer hora extra. Se você não fizer hora extra, é capaz do cara de te cortar no dia seguinte. Isso eu já vi várias vezes acontecer, tá? Então, assim, o fato de você ter um concurso, mesmo que seja mais simples, você fica mais tranquilo, né? Hoje eu tô no Conselho Federal de Química, mas quando eu era técnico da Defensoria Pública, um outro ponto importante era o seguinte. Eu ia fazer concurso. Aí lá, chegar, fazer a prova. Aí sempre tem aquele negócio que a gente já comentou, a questão da frustração, pô, não deu certo, não passei, e agora? Mas eu pensava, meu amigo, eu tô aqui no domingo fazendo prova, se não der certo, segunda-feira eu tô lá na Defensoria Pública trabalhando, né? É um cargo bom. Logicamente que eu tava procurando um cargo de nível superior que proporcionasse uma melhor remuneração, mas é um cargo bom, tá? Eu consegui ter um padrão de vida pelo menos razoável. Então tá, tipo, tá legal, entendeu? Então o concurso de escada te dá essa possibilidade, né? E o mais importante, galera, pra gente finalizar hoje esse bate-papo. Cara, é impressionante. Quando você tem um concurso de escada e você passa, ó, a tua autoestima muda completamente. É incrível, cara, incrível. Porque quando você tá fazendo um concurso e você não tem nada, o cara fala assim, ah, Bessy, você só tá estudando, né? Agora, quando você faz um concurso e a pessoa fala assim, você faz o quê? No meu caso, eu sou técnico da Defensoria Pública. Aí a pessoa já abre um olhão, né? Você fala, pô, o cara é concursado e tal, o cara já tem um cargo público, é diferenciado, entendeu? Então assim, a autoestima aumenta. Você vai pra uma prova de concurso, não só com a questão do status. E olha que eu não tenho, eu não sou muito chegado sem negócio de status, não. Meu negócio é ter uma qualidade de vida, poder ter uma remuneração legal. Mas, logicamente, o teu status é diferente e a tua autoestima é diferente. Porque você vai mais sossegado. Lógico, existe a pressão de você passar, de você querer algo melhor. Isso é fato. Agora, com certeza, você vai bem mais relaxado. Não tenha dúvida disso, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Pensem sobre os concursos cada. É uma reflexão muito interessante e que pode fazer a diferença aí nos teus estudos. Beleza? Um abraço, bom domingo a todos. Canal Dicas do Tomazeto. Siga no Instagram, arroba Diego.tomazeto. Um abraço, valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.